Boa noite, galera. Boa noite. Eu sou a Alessandra do canal Cianese na França. Mais uma vez eu estou trazendo uma dica para vocês. Hoje o tema nos grupos, na maioria dos grupos, foi o código de honra do legionário. Na realidade, vocês vão aprender o código em francês, tá certo? Mas tem muitas dúvidas o que quer dizer cada parágrafo daquele, cada artigo. Ele é composto por sete parágrafos, sete artigos e fala da vida do legionário, né? De servir e tudo mais. Então, assim, como no grupo pediram muito que eu fizesse a tradução, me pediram... Eu não tinha tempo de fazer isso, né? Quando você coloca no Google, gente, deixa eu explicar para vocês. O Google Tradutor, ele traduz palavra por palavra. E muitas vezes a frase não tem sentido. Então, você tem que traduzir e montar para dar o sentido da frase, tá bom? Tentei ser o mais fiel possível. O artigo 6, houve uma pequena modificação devido às campanhas de... As missões humanitárias que a legionário faz juntamente com a ONU, tá bom? Então, teve algumas modificações. Tá aqui a minha tradução. Eu traduzi o código. Tá aqui o código em francês. O código tá aqui em francês, todo ele. Passei para vocês hoje pela manhã, né? E agora eu vou falar para vocês o código em francês. Artigo 1. Legionário, tu és um voluntário, servindo a França com honra e lealdade. Código 2. Cada legionário é teu irmão de arma, seja qual for a sua nacionalidade, a sua raça, a sua religião. Tu manifestas sempre a estreita solidariedade que deve unir os membros de uma mesma família. Artigo 3. Respeitando as tradições, fiel aos teus chefes, a disciplina e a camaradagem, são a tua força. O valor e a lealdade são tuas virtudes. 4. Fiel ao teu estado de legionário, tu o mostras na tua farda, sempre elegante. Teu comportamento sempre digno, mais modesto. Teu aquartelamento sempre limpo. Ou seja, o quartel, né? Local. Soldado de elite, 5. Soldado de elite, tu treinas com rigor, cuida da tua arma como o teu bem maior precioso. Cuida permanentemente da tua forma física. Sexto, que é o que foi modificado. A missão é sagrada, tu a executas até o final, a qualquer preço. Aí a modificação que houve foi isso. Nos respectivos das leis, dos costumes da guerra, das convenções internacionais e se for necessário ao perigo da tua vida. Foi só essa modificação. Aí o sétimo. No combate, tu agis sem paixão e sem ódio. Tu respeitas os inimigos vencidos. Nunca abandonas nem teus mortos, nem teus feridos, nem as tuas armas. É forte, né gente? Isso é muito forte. As dificuldades é só em moldar a frase. Porque o francês, às vezes, as palavras são muito soltas e fica sem nexo. Então, você tem que moldar pra poder dar o sentido. Mas é isso aí. Acabei de traduzir pra vocês. Moldei, né? E se tiver algum erro aí, gente, eu conto com a colaboração de vocês. E a gente tá aqui pra aprender juntos. Tá bom? Essa é mais uma contribuição do canal da Cearense. Deixa aqui meu like. E se não é inscrito, se inscreva no canal. E tchau!